Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha, a tia estava morrindo de saudade! Hoje nós temos uma aulinha muito especial. Nós vamos iniciar ouvindo um lindo poema de Vinícius de Moraes. Esse poema chama-se As Borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas. As borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Que lindo, não é esse poema? Gostaram? Eu gosto muito! Então, agora eu quero sugerir para você escolher uma das borboletas, fazer o desenho e colorir. E envia foto para que eu e a tia Railda possam ficar muito felizes, tá bom? Vamos fazer, então, a nossa próxima atividade. Olha só, a atividade da folhinha. Vocês já sabem que tem que colocar o nome de vocês. E essa atividade, ela é bem bacana. É uma atividade de colorir. Olha só! Vamos pintar seguindo a legenda. Olha só a nossa legenda. Quantas maçãs verdes eu vou pintar? Três. As vermelhas? Duas. As amarelas? Três. E azul? Uma. Não esqueçam que vocês também têm que incluir esta maçã. Certo? Então, hoje a nossa aulinha é essa. Agora vocês vão assistir a tia Railda, que está chegando aí. Vão pegar a pochila de vocês, que está chegando a tia Railda. Vai aí, tia Railda. Beijo, crianças. E aí, crianças? Gostaram do poema As Borboletas? É lindo, né? E qual a cor da borboleta que você mais gostou? Ah, então tá bom. Vocês vão me falar depois, tá bom? Agora, vocês já pegaram o livro? Não? Então, vão pegar, tá bom? Hoje a nossa atividade é... Brincadeira das Artes, página 21. O 2 e o 1. Vamos lá procurar? Achei! Página 21. Vamos juntos deixar pegadas também? Que tal planejar como elas serão? Aqui, ó, tem duas pegadas, né? Vocês vão pegar, vão escolher o lápis de cor, o giz de cera, o tinta guache, o que você tiver em casa, tá bom? E você vai colorir essas pegadas. Pode colorir de uma cor só ou de várias cores, do jeitinho que você quiser, tá bom? Depois que você colorir essas pegadas, é a hora de fazer as suas pegadas. Isso mesmo! Vamos brincar de fazer as nossas pegadas. Você vai pegar uma folha de papel, vai colocar os seus pezinhos em cima. Com a ajuda de alguém da sua família, você vai fazer o contorno das suas pegadas. Depois, vai pintar também da cor que você quiser e depois vai recortar as suas pegadas, tá bom? E você vai brincar com as suas pegadas. Pode colocar depois de recortada no seu pezinho, com durex, fita e andar por cima das suas pegadinhas. Combinado? Essa foi a nossa aulinha de hoje, mas amanhã tem muito mais, tá bom? Tchau, criança!